Se você ainda não assistiu as séries anteriores dos hábitos tóxicos que impede você de prosperar e ter uma vida mudante, volte lá, assista primeiro os outros, porque aqui lá vai o quarto hábito tóxico que impede você de prosperar, de ter uma vida mudante. É pechinchar, até eu estou com dificuldade de falar esse nome, mas eu vou falar, agora vai sair, até vai sair, pechinchar sempre em todos os lugares, você vai na feira, uma dúzia de laranja a 5 reais, você quer pechichar, você está no trânsito comprando uma pipoca, você quer pechichar, tudo você quer pechichar e acha uma vantagem nisso, isso é costume do brasileiro, claro, achar vantagem em todas as coisas, o brasileiro quer levar vantagem em tudo, Mas se você analisar bem, o que você vê, se as pessoas pechicham muito a você, meu esposo tinha um hábito muito grande de pechinchar, pechichava tudo, até que um dia a gente teve uma dificuldade para fechar alguns clientes, porque os clientes também estavam pechichando, e eu falei, irmão, já sei onde está o seu problema, aí ele, como? Porque assim, os clientes não pechichavam para mim, por incrível que pareça, mas pechichava para ele, olha, e aqui eu fechava, eu fechava os clientes, normal, tal, e quando ele ia fechar, os clientes falavam, ah, faz um preço menor, tal, eu falei, irmão, já sei o seu problema, é que você pechincha na laranja, você pechincha na banana, pechincha em coisas pequenas, e você está tendo clientes que pechicham também, E aí, não tem jeito da gente, você planta, colhe, planta, colhe, planta, colhe, faz parte da vida, e o que que acontece, ele mudou essa forma de, de, de comprar, ele diminuiu a pechicha, ele deixa para pechichar, olha coisas que tem valores, como uma casa, um carro, coisas maiores, tá, numa banana, num iogurte, para que pechichar? Não tem tanta necessidade, assim, um queijo na praia, quem sabe, são coisas pequenas, são valores pequenos, então, pare, pare de pechichar, e você vai ver que seus clientes também vão parar de pechichar com você, e você vai ter uma vida mais próspera, mais cheia de abundância, tchau, ah, meu nome é Lu Freire, hein, foi bom falar com você. E aí